Os times que vão jogar contra o Santa Cruz, os jogos vão ser difíceis porque vão ser jogos da vida dos times e o nosso também é. Então, nós temos que encarar dessa maneira, nós estamos encarando. Vamos ver que não vai ter facilidade nenhuma. Quem vier jogar contra nós vai querer mostrar, fazer de tudo porque quer mostrar o seu trabalho. Nós temos que fazer o possível e o impossível para não ser surpreendido. Podia dizer, Wesley, convido o torcedor do Santa Cruz, vamos fazer isso porque não precisa. Agora é um jogo de sete e meia da noite, o tempo está nublado, o Santa vem no derrubo. Quem é que o torcedor que vier, vem aqui ao Arruda, vai ver, pode esperar do Santa. Acho que, como todas as outras partidas, nós nunca deixamos de acreditar na vitória. Nós sempre lutamos, batalhamos, buscamos sempre a vitória. Por mais que a gente saia atrás no placar, nós sempre estamos lá lutando, guerreando. Então, acho que o torcedor vai ver isso, o Santa Cruz vibrante, guerreando, buscando a vitória qualquer espaço. Agora, Wesley, sábado, clássico das emoções. Já se pensa em clássico por aqui com o Náutico? Eu acho que tem que ser uma coisa de cada vez. Nós temos que focar no central, que é o nosso próximo adversário. Para aí sim, depois do jogo do central, a gente pensar no clássico.